Dois homens foram presos nessa madrugada saindo de uma pastelaria arrombada na Savas com material furtado. A loja é monitorada pelo dono através de câmeras conectadas com o celular dele. Ele viu os ladrões no local e acionou a polícia. 10h20 da noite, o homem de agasalho escuro chega em frente à loja, deita no chão e força a porta do comércio. Depois o ladrão parece desistir da empreitada e sai do local. Em seguida ele volta e tenta novamente, até que consegue abrir uma fresta e colocar a mão lá embaixo. O homem pega um balde e coloca para escorar a porta. Ele tira a blusa de frio e coloca no chão para se arrastar e invadir o comércio. Lá dentro, abre as gavetas do caixa e tira todo o dinheiro. Também pega maços de cigarros e sai, deixando o caixa aberto. O rapaz coloca os objetos no balde, joga o agasalho nas costas e vai embora. Mas o ladrão não se contentou com o primeiro furto e voltou mais tarde, seis horas depois de madrugada, para levar mais mercadorias e objetos de maior valor. Dessa vez ele trouxe um comparsa para dar uma forcinha. Mas graças às câmeras de segurança, monitoradas de casa pelo dono do comércio, os dois foram presos em flagrante. São 13h56 da manhã, quando a dupla se aproxima da pastelaria. O ladrão de camisa rosa volta a levantar a porta de aço e entra deixando o cúmplice vigiando. O outro vasculha o interior do comércio, vai de novo ao caixa e pega mais cigarros. Da cozinha ele leva uma garrafa de bebida e uma faca. O homem ainda furta uma televisão, essa que ele passa por baixo da porta de aço para o comparsa. É quando a polícia chega e acaba com a farra. O proprietário passou com o veículo dele e nos alertou que ele tinha as imagens em tempo real que ele tem pelo celular. Chegando no local, os dois indivíduos foram surpreendidos. Na delegacia, Carlos Augusto Pérez, de 23 anos, que é usuário de drogas, tentou negar, mas acabou confessando o crime. Ele estava arrombado já, eu entrei lá e dentro lá. Não foi você que arrombou então? Não, eu estava arrombado, não foi eu que arrombei não. Só a televisão que eu peguei só, estava no canto lá, a televisão é uma faca lá. Não, a bebida eu peguei, bebi uma cigarra. Foi eu mesmo. Ele já tem passagem por assalto, saiu da cadeia em liberdade provisória no início de março. O rapaz também foi detido nesse fim de semana por suspeita de furto, mas acabou liberado. Mas me soltarei. Só te ouviram e te liberaram? Não, fiquei uma semana no Cereço, para ter que me ler. Foi preso no fim de semana por arrombamento também, cara? Não, foi arrombamento não. E o que? Nesse fim de semana agora eu fui preso? Agora? Não estou sabendo disso, nosso fim de semana não. Wanderson Teodoro dos Santos, de 36 anos, enrolou, mas depois admitiu que levava a televisão, quando a PM chegou. Só ajudou a pegar? Só ajudou a pegar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.